Boa noite, Fosfobox! Está aberta as inscrições para a 17ª temporada da Queens, o concurso. Mas para entrar na competição, as novas meninas precisam passar por um vestibular Queens, respondendo tudo sobre a temporada House of Third. E quem vai nos ensinar tudo é a professora Melissa Loi... Ops! Quero dizer, Mama Horn, pois ela sabe tudo! Já tendo participado 28 mil vezes dessa merda de concurso, né? Vem ensinar, Mamacita! Tô aqui, ó... House of Third, Third, Third... Vá te, Mama! Hey Box, meu nome é Mama, comente assim, eu não faço drama, quer me ajudar a tirar elas do top? Vote em mim, Mama Horn, mesmo com barro, eu sou uma drag, gostosa pra caramba, eu sou muito caça-leg. Volta pra Queens, mas sem levar pau, o Winner aqui, em breve eu vou pau. Fosfobox, não recebe, meu talento acendeu feito um beck, minha simpatia do teatro rival, torçam por mim, não me levem a mal. O breakdown de me assustir, minha mãe assim, seu amigo amorzinho, mas não esqueçam o meu drag name, que logo logo vai pro House of Third. E por favor, os clientele são os caras às me ligam, não me levem a ficar chorando por mim, né? O bacon mesmo é quem tomou, demonstrate um beck, o angelo é como dá como dá pra tirar em uma dúvida. Já tendo em uma dúvida pra vocês sabe o que gosta da nossa televisão. Cachalote, acostumam a invejar meus looks Pedindo emprestado no WhatsApp, meu Deus Cada semana pega tudo dos outros E não devolve ou entrega com fedor Fez escola com Lana Morgana Que não trabalha pra comprar seu robô, ganha Se tem estilo, não precisa disso Mendigar por um look, só toma Vídeo no dragsy, flotado Do um draggy, desempregado Mas falazinha assim, não me leva mal Seu botão me parece uma chinelada lateral Tá na hora de vender a make do depósito de clown Só fica legal com o photoshop do The Dragsy Cachalote não, não é o winner Cachalote não, não é o winner Cachalote é lixo e não winner Só a mamã aqui waugh positive Vote não, vote dele Vote e não, vote voiture man Vote e não, votation, vote Vote e não, votation, vote Vote e não, votation! Cervejinha gostosa Cerveja gelada Mas pode chamar de idade, cara É uma amigurda, mas é tudo coisa Seu namorado é gostoso, meu amor Mas é básico e chatinho, sua make horror Não vai de ar, sai daqui, por favor Depois da premia, como sempre fica a merda Desistir logo, meu senhor Falar do Lula foi legal, mas seu futuro como drag não é promissor Pior que a luna dele, são santinhas e não pite Nunca vem drag assim, por favor Antártica, acorda e dê as mãos pra luna Vocês duas não, não são winners Antártica e Luna não são winners Coquembra, suja o palco, não, não é winner Sobe, não é winner Votinho, votinho Votinho Vamos falar da Emma, que foi desaparecer A make é bonitinha, mas a cara é de ET Era a porteira, até os fogos acenderam Mas de tanto se jogar, acabou por se esmagar Olha queridinha, aqui não é Halloween Vai pra baixo da laticha e lá você torce por mim A mão de sete vai fechar Então volta-se no passo pra se adornar o TV Ema vazou a queda da laticha do Eudo, eu imagino a dor Mas o tom do pior foi o do ranking Entorquecer, a quarto lugar Quer dizer que é mamitinha Não, 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 não winner A coquenda é suja e não winner Queimeu é sem sal e foi embora Meu ânion desistiu e agora chora Vai te, ainda não quer Vai te, am Grenada Vai te, ameren Vai te, ameren come in Quem é meu 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 haver Quem é meu meu Quem é may sta na reeks? Tá na reeks O putoja Vá te, ameren Tchau!